Eu levo os olhos para os montes De onde me virá o socorro, o meu socorro Vem do Senhor, que é minha rocha Minha fortaleza O meu refúgio, o meu salvador Lírio dos vales Fonte eterna tu és A quem temerei e louvarei Eu quero ser Senhor Teu eterno adorador Tu és pra mim, Senhor Minha fonte de adoração Eu quero ser Senhor Teu eterno adorador Tu és pra mim, Senhor Minha fonte de adoração Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Jesus Cristo, eu te amo Jesus Cristo, eu te amo Amém 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 Amém